Começar com 3 batatas Água na panela Cozinhar até ficarem macias Enquanto a batata cozinha, vamos cortar meia cebola 6 unidades de kamikamá Cortar em fatias Agora é só amassar as batatas O ponto de cozimento dessa batata é um pouquinho mais dura que a do purê Sabe quando você vai fazer purê? Retire um pouquinho antes a batata Agora vamos deixar de lado Um pouquinho de óleo A cebola Vamos dar uma douradinha O kamikamá Agora é rápido, é só deixar por mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio Um pouquinho de sal Pimenta do reino Misturar e já podemos desligar Juntar com a batata e misturar bem Agora fazer bolinhos meio achatadinhos É tipo um disco voador Com essa receita consegui fazer 4 unidades, mas depende do tamanho que vocês fizerem Agora é só passar na farinha de trigo No ovo E no panko Agora é só fritar Agora vamos virando o bolinho de vez em quando Para ele não ficar marcado no meio dele Na verdade esse bolinho é para comer com molho toncado Mas eu gosto de comer com a maionese kiopi Experimente que vocês vão adorar that caminhar Hmm Tchau.